Aí está o nosso Cláudio, o que tem de jeito esperando. Nós vamos botar frame por frame, cada parte do caixa tem. É o passo a passo. Então, quando pintar na tela, o Cláudio vai explicando. Pode botar na tela grande e deixa o Cláudio em off. Vamos lá, vai. Tela grande, a primeira parte aí, vamos lá. Aí está, como receber, isso aí vai direto ou não? Como é que é o negócio? Não, então não pode trocar. Põe primeiro o que está em primeiro aí. Vai pela sequência aí. É a parte 1. Essa parte 1, como é que você vai explicar aí, Cláudio? Essa é a parte 1 do que aparece na tela. Vamos explicar. Datena, aqui esse aplicativo não é o caixa tem, esse é o aplicativo do auxílio, está certo? Então, é o aplicativo que o cidadão utilizou para fazer o cadastramento, está certo? Entendi. Então, a gente pode começar a explicação aqui pelo auxílio. Mas eu acredito que o caixa tem seja, nesse momento, mais oportuno, porque o cidadão já fez o cadastramento. Eu acho que a maior dúvida, se você me permite, a gente está falando do caixa tem, mas podemos passar aqui pelo auxílio também, até porque o aplicativo auxílio é muito simples. Você vê na tela lá que realiza o seu cadastramento, ele pode dar sequência, depois que foi feito o download, realiza a sua solicitação, o usuário coloca o CPF dele, ele clica nesse combo, que a gente chama de combo, dizendo que ele não é um robô, está certo? E pode dar sequência, por favor. E nessa sequência, pode ir para a próxima tela, por gentileza? Na sequência, ele vai preencher o nome dele, a data de nascimento e o nome da mãe, está certo? Por que isso é importante? Através desse cadastramento, é que esses dados vão ser enviados para processamento, e em cima desse processamento, a caixa recebe de volta a pessoa que foi o beneficiário, que vai receber o auxílio, está certo? Ele vai receber um código via SMS, ele vai colocar o código dele, que é baseado no celular que ele fez o cadastramento, e vai continuar o cadastramento, está certo? Isso tudo faz parte do processo de segurança. Quando ele concluir, no próprio aplicativo, tem todo o histórico do que ele fez, ele pode revisitar a qualquer momento esse histórico, e inclusive ele vai voltar nesse aplicativo depois, para conseguir observar o que está acontecendo com a solicitação dele. Próxima tela. Agora é o Caixa Tem, agora é o Caixa Tem, agora é o Caixa Tem, vamos com calma, vamos botar o Caixa Tem passo a passo, põe na tela grande primeiro, e o nosso Cláudio, o nosso gênio da tecnologia, vai explicar para você como é que usa, é facinho. Está aí, o Caixa Tem. Até para mostrar para todo mundo que o Caixa Tem, é muito simples, o Paulo vai estar falando um pouco do Caixa Tem aqui, para que, como eu sou de TI, as pessoas podem falar assim, ah, mas ele é de TI, ele conhece mais. Não, é um produto muito simples. Então, eu combinei aqui com o Paulo, e o Paulo apresentar o Caixa Tem aqui, e aí fica para todo mundo muito claro, que é um produto muito simples, um aplicativo muito simples, e que não precisa ser uma pessoa especializada em tecnologia para utilizar. Eu acho que vai ser bastante interessante para a gente conduzir dessa forma. Ok, Neymar e Messi, tanto faz, Neymar e Messi. Aqui, aqui, vamos para o Messi agora. Paulo, põe na tela grande aí, põe na tela grande aí, e o nosso Paulo vai explicar. Então, neste momento, na loja de aplicativos do celular, a pessoa escolhe embaixar o Caixa Tem, e na próxima tela, a gente já começa a ver a primeira tela do Caixa Tem. Eu peço para passar a tela 7. Na tela 7 da Atena, como a Caixa tem mais de 80 milhões de clientes, então, para que os nossos clientes não usem o Caixa Tem, ele fique exclusivo para o auxílio emergencial, nós colocamos todos os clientes da Caixa no nosso mobile banking. Então, o Caixa Tem hoje só está para as pessoas que têm direito ao auxílio emergencial. Então, aqui, se a pessoa foi aprovada, ela vai dizer, sou, eu sou beneficiário, e vai para a tela 8. Na tela 8, digita o CPF. É só essa informação que precisa digitar. Na tela 9, a gente vai encaminhar uma mensagem de texto para o celular do cliente, para verificar se é ele mesmo. É o celular que ele fez o cadastro lá no aplicativo do auxílio emergencial. É o celular que ele acabou de cadastrar. Então, não é um celular antigo. Então, o cliente vai receber uma mensagem de texto no seu celular, de forma gratuita, informar aí, e aí a gente chega na tela 10. A gente está aí quase pronto. Então, a gente dá uma mensagem para o cidadão que deu tudo certo, ele pode continuar. A gente chega na tela 11, que é quando ele, de fato, entra no Caixa Tem. Esse primeiro momento, a gente estava validando se ele tem ou não tem o benefício, e se já está liberado. Esse é o passo que ele cumpriu até aqui. Então, na próxima tela, na tela 12, então, agora a gente continua. Ele vai informar ali os dados, vai informar ali se já tem algum cadastro na Caixa, ele pode aproveitar. Se ele não tem, ele vai fazer um cadastro com o e-mail e com a senha, que ele vai cadastrar na hora. Na próxima tela, na tela 13, agora ele digita a data de nascimento e o e-mail, e precisa só confirmar o e-mail duas vezes para garantir que não tem nenhum erro. Na tela 14, chega a hora de escolher a senha. Aí tem uma regrinha de senha para dar segurança, porque é esta senha que será utilizada depois para movimentar os recursos da poupança digital. Na tela 15, a gente tem, a gente manda um código para aquele e-mail que o nosso cliente cadastrou. Aqui da tenda, eu faço um alerta. Muitas vezes, a pessoa vai para a caixa de correio e não encontra o e-mail, porque pode ser que o e-mail tenha ficado naquela caixa de spam, que muitos serviços de e-mail têm. Então, se não estiver na caixa principal do seu e-mail, nós recomendamos verificar que a caixa de spam para checar se não está lá. Pega o código do e-mail e digita aqui na próxima tela. A tela seguinte, a pessoa digita. E aí, da tenda, digita o CPF e a senha, a senha que acabou de cadastrar. Com essa informação, a gente confirma na próxima tela. Digita o CEP da sua casa, o CEP que você cadastrou, quando fez o cadastro lá no aplicativo, ou no auxílio.caixa.gov.br. E chegamos ao Caixa Tem. Lembrando que todos esses passos só são no primeiro acesso, para que a pessoa, a gente tenha minimamente, da Atena, a segurança de que é o cidadão. A gente não quer pagar para o errado, a gente quer pagar para quem precisa. E lá no Caixa Tem, eu peço até para voltar uma tela, viu, da Atena? Aqui, a gente usa uma lógica de troca de mensagens, como no próprio WhatsApp. Então, ali, a pessoa escolhe se ela quer fazer uma transferência, ela escolhe se ela quer fazer um pagamento. Então, isso para ser bem simples, para que a pessoa não tenha nenhuma dificuldade. Na próxima tela, a gente mostra aí se a pessoa quiser o auxílio. Então, o Caixa Tem, ele foi pensado para as pessoas mais simples, para as pessoas que não estão acostumadas a usar o aplicativo. Basta fazer uma conversa. O aplicativo vai conversando com o cliente. Ah, você quer fazer uma transferência? Você quer fazer uma transferência para a Caixa ou para outro banco? Ah, para outro banco. Qual é o banco? Aí, ele dá as opções. Qual que é a agência? Qual que é a conta? Qual é o valor? E assim, o Caixa Tem vai fazendo o passo a passo. Vamos ver ali na próxima etapa, né? A gente tem... Aí, a gente está já com... acabando, né? Com o CPF, validando. e aí depois você tem a navegação que acontece normalmente. Então, basicamente, são essas telas. A Caixa da Atena colocou este passo a passo bem detalhado nas nossas redes sociais. A gente também, caso... a gente pode disponibilizar para colocar nas suas redes sociais se você nos autorizar, colocar nas redes sociais da emissora, de modo que todos possam ter acesso à navegação e tirar suas dúvidas. Eu quero lembrar que mais de 2 milhões de brasileiros conseguiram fazer todo esse passo a passo e a gente tem segurança que, em curto espaço de tempo, nesse fim de semana, todos conseguirão acessar com tranquilidade e receber este auxílio do governo federal. de novo.